Em Rolim de Moura terá um teste seletivo na área da saúde para contratar novos profissionais para atender a população de Rolim de Moura. Eu estou aqui com o prefeito Luiz Ademir Choque, que vai trazer mais informação a respeito desse teste. Prefeito, como é que vai ser esse trabalho aí do teste seletivo? Faltam alguns profissionais em algumas áreas da saúde e nós precisamos prestar um bom atendimento à população. O cidadão às vezes vem até as unidades de saúde do nosso município, falta algum profissional e isso prejudica o atendimento. É lógico que nós da área pública, nós fizemos um concurso algum tempo atrás, mas o profissional que é contratado pelo município, ele tem o livre-arbítrio. De repente ele acha um concurso melhor ou se muda de cidade, alguma coisa nesse sentido, que muda o rumo da vida dele e ele pede demissão do município e vai cuidar da sua vida. E daí nós ficamos com falta de profissionais. Então o teste seletivo é para justamente isso, completarmos o nosso quadro e atendermos melhor a nossa população. Hoje, dia 1º e dia 2º, é a entrega dos currículos. Aí tem uma comissão que vai analisar esses currículos e conforme a pontuação a pessoa vai ser classificada. Essas informações a pessoa pode buscar onde, Simone? Então, esse edital foi publicado na Aron desde o dia 22 do 3º, então a pessoa deseja ver como que são as regras, quais serão os prazos que eles terão. Então pode entrar no site da Aron, a data da publicação foi no dia 22 do 3º, aí você vai achar lá todas as regras, como que vai ser feito essa classificação, como que se dará a pontuação, a carga horária, salários. E do lado ali da Femirum, pode procurar a servidora chamada Rosenilda, que ela estará recebendo esses currículos. Lembrando que a data será somente dia 1º e dia 2º. Nós temos médico clínico geral, nós temos paramédico anestesista, nós temos médico gineco-obstetra, nós temos médico ultrassonografista, nós temos fisioterapeuta, assistente social, odontólogo, pedagogos. São as vagas que serão preenchidas no cargo do teste seletivo.